Gente, nós vamos conversar agora com a diretora pedagógica da PAI, a Lígia Souza Rosa, porque na próxima semana várias ações vão acontecer em alusão à Semana da Pessoa com Deficiência, sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Lígia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, agradeço a oportunidade de estar falando sobre a nossa semana. Vamos falar um pouquinho, como que será essa semana, o porquê dessa semana, Lígia? Essa semana, todo ano, ela é realizada de acordo com a federação e os estudos feitos. Ficou essa semana para a gente desde 1975, que é realizada essa semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E onde a gente busca parceiros na cidade para desenvolver essa semana com as crianças. Então, a gente começa a buscar a nossa APAI de Três Lagoas. Na segunda-feira, nós conseguimos parceiros para fazer o Dia da Beleza com as crianças. Então, tem corte de cabelo, escova, manicure, maquiagem, porque a gente faz isso de manhã e quando for à noite, tem a noite da boate. Para alunos de 16 anos acima, e a gente convida as APAIs vizinhas também para estar junto. Esse ano, nós vamos no Miller levar eles com o Grupo Caraca, que vai estar também tudo parceria com a APAI. Na terça-feira, nós vamos levá-los na Vila dos Operadores para um piquenique. Na quarta-feira, nós temos a Casa da Amizade, que é junto com o Rotary, né? E uma gincana na Lagoa. Na quarta, nós temos a noite, a noite da pizza, Rodilhas de Pizza, na oficina da pizza também, parceria. Na quinta-feira, nós vamos fazer a atividade, não estou me recordando agora, na quinta-feira que nós vamos fazer. Mas na sexta-feira, nós vamos levá-los no balneário, tá? Então, essa sim é a semana, a parceria com todos aqui que a gente vai buscando antes, para organizar essa semana deles, que fica todo mundo esperando. Uma semana de muitas atividades, com certeza eles ficam doidos esperando essa semana, até porque é um momento de lazer, de descontração, e isso é importante também para a ressocialização deles, né, Lígia? Sim, eles, assim, mesmo assim, não entendem muito, mas a semana decepcional, quando vai chegando depois das férias de julho, eles sabem que logo já tem. Então, eles já começam a perguntar, querendo saber como que vai ser a programação, né? Então, assim, é muito importante, até os pais também participam juntos, sabe? Nessa busca com as empresas, para estar ajudando a APAI. Que legal, que interessante. E quantos vão participar? Todos participam, todos os alunos da APAI ou não? Não, tem dias que tem, assim, eventos que não tem como a gente levar, que nem, assim, autistas severos, algum tipo de deficiência, a gente não consegue levar. Mas a gente faz uma atividade de acordo com a realidade deles, né? Esses severos mesmo, a gente não consegue levar, que nem... É onde tem muito movimento, muita gente, porque senão eles ficam muito agitados. Mas a gente faz separado daí. E vocês se encontram? Ajuda, apoio? A sociedade é parceira para a realização desta semana, dessas ações? Sim, nós estamos, assim, com bastante ajuda mesmo, bem parceiros. Esse ano nós temos mais ainda, ficamos, assim, bem felizes mesmo. Esse dia da beleza que nós fazemos, geralmente a gente tinha ali dois, três cabeleireiros, uma manicure, esse ano nós temos mais, né? A questão também da noite na boate, foi muito rápida, a questão do Miller liberar, a questão de parcerias e tudo, entendeu? Muito bom, a gente fica muito agradecido a todos os parceiros do município. É muito bom mesmo, a sociedade tem que abraçar essas causas, viu gente? A gente sempre fala da importância do trabalho da PAI, que dispensa comentários, né? É uma entidade que atende ali as crianças, que precisam tanto do apoio da sociedade. Então é muito bom ver que a sociedade é solidária a isso, sempre que precisa, eles estão ali para ajudar, né, Lígia? Sim, é assim, a gente está buscando as parcerias e, assim, graças a Deus, agora a gente está conseguindo aumentar esse número de parceiros. E é muito importante para a nossa instituição, porque aí a gente consegue melhorar o nosso trabalho com as crianças. Hoje, quantos alunos tem a PAI, Lígia? Tem, entre os que vêm, os inseridos no mercado de trabalho, alunos que é de manutenção, que só tem atendimento psicológico, assistente social, nós temos 335 alunos. São muitos alunos, né? Muitos alunos, daí por isso a gente tem ali no centro, essa na Generoso Siqueira, e temos no núcleo rural, perto do Instituto IEF, também um outro espaço, da mesma forma, os atendimentos, né, educacional, com a equipe multiprofissional também, né, psicóloga, assistente social, fono, né, fisioterapia. Então, a gente tem essas parcerias. Até nessa parte da equipe, nós temos parceiros que nem estagiários da AMs, que nos ajudam na fisioterapia, muito importante, e daí a gente consegue fazer um trabalho melhor ainda com as crianças, né, então sempre assim, a gente tá aberto a parcerias, né, e sempre buscando, e graças a Deus a gente tá tendo um resultado satisfatório. Que bom, Lígia. Qual que é a idade desses alunos que frequentam a PAI? Então, esses alunos, eles começam desde a estimulação, que agora nós temos alunos de dois meses de idade, e temos alunos ali de quase 60 anos que está com a gente, né, então a gente tem todas essas etapas. A gente é autorizado a atender alunos de zero até os 60 anos, mas a gente pode atender da educação infantil, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, somente que a gente é autorizado. Do sexto ano em diante, a gente não pode atender, não somos autorizados ainda, tá, então assim, nós temos a escolarização, nós temos aluno primeiro e segundo ano, e o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter terceiro, né, então assim, tem evolução, eles têm muita evolução também, eles aprendem de forma diferente, mas eles aprendem. E como que está a inserção no mercado de trabalho? As empresas têm contratado, vocês têm conseguido inserir esses alunos da PAI no mercado de trabalho? Sim, a gente consegue, a gente tem 29 alunos inseridos no trabalho e já temos aí empresa procurando, mas a gente faz um trabalho de qualificação para o trabalho, né, com os alunos para depois inserir, e depois de inseridos, a gente tem esse acompanhamento com o psicólogo, com o assistente social, junto com a família, que é muito importante, né, e depois nós vamos aí, assim, no início é mais frequente essa assistência, e depois a gente vai diminuindo um pouco na questão de deixar ele com a responsabilidade dele, porque ele é capaz de fazer, né, junto com a empresa também. Nígia, na sua avaliação, na sua opinião, se não fosse a PAI, esses alunos estariam em outro estágio hoje? Sim, porque eu vejo que o trabalho da PAI, não, assim, na educação especial, nós conseguimos fazer melhor com esses alunos que têm essas deficiências, por quê? É um número reduzido, né, o professor consegue atender melhor. Quando eles são inseridos na rede regular, o professor, ele tem muito aluno na sala, mesmo que esse aluno tenha assistente em sala de aula, mas ele não consegue fazer esse trabalho. Então, por isso que a gente, assim, esses alunos que têm essa faixa etária, que têm a questão desse estudo até do primeiro ano, segundo ano, hoje, mas nós somos autorizados até o quinto ano, né, trazer para a gente fazer uma avaliação. Claro que hoje a gente, assim, o nosso espaço está bem apertado devido ao número, o aumento do número, né, desses alunos. Então, a gente está com um pouco de dificuldade nessa questão, mas a gente tenta buscar e atender todos da mesma forma. Pois é, gente, é por isso que a gente sempre fala aqui da importância da conclusão do prédio da APAE ali no Jardim Morumbi, daquela escola que está em construção há tanto tempo, e a gente sabe que ainda demanda de um valor muito alto para concluir aquele prédio. Seria interessante o poder público, a sociedade, essas grandes empresas se enganjarem aí nessa campanha, num projeto para a conclusão desse prédio. Tem mais de 300 alunos a APAE atende, gente, e com várias deficiências, com várias, né, dificuldades ali, e mesmo assim a direção da APAE está ali, se esforça, toda a equipe, e dispensa a gente falar da importância desse trabalho da APAE, como a própria Lígia já falou, de inserir esses meninos no mercado de trabalho. Então, é importante o apoio da sociedade, precisa. Aí a gente chama a atenção das nossas autoridades, do poder público, prefeitura, senadores, deputados, esse é um ano de eleição, seria interessante se um candidato abraçasse essa causa, né, pegasse esse projeto para a conclusão da APAE, como sua bandeira de campanha, gente. Precisa, Três Lagos, precisa de ter um espaço maior para atendimento da APAE. Lígia, e quando esses meninos que frequentam a APAE, tem alguns que chegam e ir para a escola normal ou não? Sim, principalmente esses menores, quando vão, que nem agora, esses bebezinhos, outros têm dois, três anos, eles fazem esse trabalho de estimulação e depois eles são inseridos, sim, na rede regular. E consegue acompanhar, nós temos alunos que foram nossos e hoje está no oitavo ano no município, e está tranquilo, entendeu? E não é assim que, ah, porque ele está ali, porque ele tem que passar de ano, porque ele tem laudo. Não é porque ele tem capacidade de desenvolver e acompanhar o ensino lá fora. Mas isso foi feito um atendimento na APAE quando era criança, né? E assim, eu deixo em destaque que nós somos a única escola de educação especial dentro do município, né? Então, assim, a gente precisa do espaço. Porque eu falo assim, a gente precisa do espaço que depois o profissional a gente busca. A gente busca, porque a demanda de alunos nós temos, dentro do município nós temos. Mas assim, o nosso espaço já está bem apertado mesmo para atender. Eu até me recordo, numa época, foi até cogitada a possibilidade de acabar com as APAES, né? Com as escolas das APAES. E a gente sabe da importância, porque não é fácil para todas as crianças, todos os alunos frequentarem uma escola regular, né, Lígia? Sim, a gente precisa fazer esse trabalho primeiro. Porque quando é feito, depois eles acompanham muito bem lá fora. E depois inserido, e eles conseguem conquistar o espaço deles dentro da sociedade, né? Isso é muito importante para eles. E a gente tenta buscar de todas as formas. Aquele que vem um pouco mais tarde para nós, nós fazemos esse trabalho de qualificação, escolarização, né? De qualificação para o trabalho. Escolarização também, né? A questão da parte social também, junto com a família. Então, tudo isso. A gente tem as equipes para trabalhar. O professor vai trabalhar, que nem sala de aula de escola regular, o professor não vai conseguir adaptar o material para aquele aluno, porque ele tem 30 alunos em sala. Nosso não, o nosso, nós podemos ter ali em sala, no máximo, de 8 a 10 alunos, no máximo. Dependendo da deficiência, é um professor por aluno. Entendeu o trabalho que é feito? Então, assim, é muito importante. Não é que, assim, a gente é melhor, não. Porque nós somos escola especial, sim. Preparados, né, Lígia? Para atender essas crianças. Mas a gente precisa da ajuda na questão do espaço físico, que o nosso está ficando já bem apertado. Fica a dica, Poder Público. Fica a dica para as grandes empresas, né, gente? Lígia, a gente quer agradecer pela tua presença, né? Desejar boa sorte para vocês nessa semana, na próxima semana que se inicia. Semana voltada aí para as pessoas com deficiência. Várias ações vão estar acontecendo aqui em Três Lagoas. Você da sociedade, empresário, quem pode ajudar, gente? Continue colaborando com a PAI em todos os sentidos. Seja como cesta básica, que vai para essas famílias que precisam também. A PAI tem um trabalho muito bacana de ajudar essas famílias, porque a gente sabe que são famílias muitas vezes carentes, não têm condições, e essas crianças precisam ter uma alimentação especial, né, Lígia? Então, quem puder colaborar de todas as maneiras, toda ajuda é bem-vinda, né? Com certeza. E ainda deixo em destaque, no dia 30 de agosto, nós comemoramos 47 anos de APAI em Três Lagoas. Olha, 47 anos. 47 anos. Então, a gente continua com o nosso evento da semana, né? Passa alguns dias, né? Daí, no dia 30, a gente faz o aniversário da PAI junto com as crianças. Tem que ser muito comemorado, viu, gente? Obrigada, viu, Lígia? Tá bom. Eu agradeço também a oportunidade, tá? A equipe do RCN. Então, agradeço a oportunidade mesmo, de coração. Nós estamos sempre de portas abertas para a PAI, viu? Uma entidade muito respeitada, que precisa do apoio de todos.